esse link aí. Agora tá online, tá online, agora já confirmei aqui. Então tá beleza, uma boa noite a todos que estão nos assistindo do Movimento Mais, Filosofia Hoje, ou nas nossas páginas particulares aqui, do Fleck, do Alexandre. Hoje a gente vai fazer uma live, um formato um pouquinho mais enxuto, o pessoal tá com compromisso, o pessoal não tá um pouco bem, mas um assunto que não dá pra passar, que é o Fundeb, né, que foi renovado o fundo, e eu vou começar, eu sou professor e filósofo Fábio Goulart, sou professor na rede municipal e estadual aqui em Porto Alegre, também sou um dos pré-candidatos aí à prefeitura pelo PSB, e a grande questão do Fundeb é, ele é uma medida redistributiva de renda, né, como é que funciona esse fundo? Estados e municípios têm o dever de financiar as suas educações, certo? Porém, no Brasil há uma desigualdade muito grande, tá, em termos de quanto que cada estado tem de recurso, né, então pra fazer uma matemática bem simples assim, estados e municípios têm que investir no mínimo 25% em educação. 25% de muito é muito, 25% de pouco é pouco. No geral, a maior parte dos municípios e estados brasileiros têm pouco pra investir em educação. O investimento médio por aluno, tá, não caiam aí da cadeira, eu sei que quem acredita nos tal Thaís Vouchers, que o governo pagaria para escolas particulares e etc, vai cair da cadeira, mas o preço médio por aluno por mês, tá, é de R$333, custo total de investimento na educação pública, em média, no Brasil. Total. Pagando o salário do professor, o salário do merendeiro, a estrutura física do prédio, água, luz, material didático, pagando tudo, 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 tudo. A única coisa que não entra nesse cálculo são as aposentadorias, certo? Fora as aposentadorias dos profissionais de educação, o gasto total, porque a aposentadoria a gente paga como se fosse um fundo, né, o professor da escola pública, no caso o Estado, a gente paga o IP, né, a gente paga esse fundo, absolutamente não tem nada a ver com o dinheiro do Fundeb ou com o dinheiro que tem que ir para a educação, né. Então, esse investimento, ele é baixíssimo. E eu estava vendo aqui uma pesquisa, né, e mostra que alguns municípios são tão desprovidos de recursos que, se só um município tivesse que investir em educação, essa é para cair da cadeira, tá? Tudo que o município disponharia para investir na educação seria R$ 1,50 por aluno. por mês, né. Então, o que o Fundeb faz? Os estados e municípios, esse valor de 25% de educação, no mínimo, porque o estado e município, ele pode pagar mais de 25% para a educação, se quiser. Mas esse mínimo, ele não aplica direto na educação, esses 25% vão para o Fundeb. E aí, o Fundeb, ele redistribui... O Alexandre tem um problema, que o som dele vem e vai, né, mas fica naquele esquema de entrando e saindo, daí o Alexandre vai ficar entrando e saindo, não se preocupem, porque ele fica alguns segundos e o som dele se baia, é um problema técnico que tem lá no aparelho dele. Então, voltando ali, esse fundo vai, então, esses 25% do estado e do município vão para a educação, e aí, o governo federal complementa com até 10%, tá, e faz a distribuição igual entre todos os estados e municípios do Brasil, certo? É assim que funciona o Fundeb. Então, o que o Fundeb faz? Ele é um Robin Hood da educação, para ficar bem simples para quem está ouvindo, né. Os estados e municípios que têm mais ajudam os estados e municípios que têm menos, mas a ajuda de verdade vem do governo federal. Para quem é favorável à ideia da federalização da educação pública, o passo mais importante que a gente deu nos últimos anos nessa direção é o Fundeb. O Fundeb, hoje, quase todo ele é investido, na maior parte dos municípios, principalmente nos mais pobres, para pagar o salário dos professores, que a gente sabe que não é bom, né. Então, obviamente, qual seria a solução? O Fundeb ficar maior e melhor. E não o Fundeb acabar, que foi o que correu o risco. Para vocês terem ideia, uma estatística que eu compartilhei, acho que foi da CNTE, o material, tá. Se o Fundeb não fosse renovado, 70% dos municípios brasileiros não teriam como pagar os profissionais de educação. E esse é um dado assustador, principalmente porque os profissionais de educação ganham muito pouco para o que trabalham e para a formação que têm, e comparado com outros países, né. E, pasmem, o governo Bolsonaro não queria renovar o Fundeb. Essa é a verdade. Quando viu que não teria apoio, ele fez uma proposta, o governo Bolsonaro botou uma proposta lá, e essa proposta pularia 2021. 2021 vai ser um dos anos mais difíceis para a educação brasileira. Tem gente falando em fazer dois anos em um. Literalmente. Esqueceu 2020. Voltamos em 2021, os alunos fazendo duas séries num ano. Eu não consigo nem imaginar direito essa situação, mas é o que está sendo dito por ele. Então, e o governo queria fazer isso. E, além disso, ele queria pegar parte do dinheiro do Fundeb, queria meter a mão no Fundeb, literalmente. Meter a mão no Fundeb e passar para assistência social. Eu acho que a assistência social no Brasil também precisa de muito mais recursos. Mas não tirar recursos da educação, que já é pouco. Assistência social precisa pegar recursos dos bancos. Precisa pegar recursos dos impostos sobre grandes fortunas, que esse governo não tem coragem de fazer. E os anteriores também não tiveram. Então, a proposta que o governo tinha apresentado foi terrível. E o resultado vem numa votação expressiva dos 500 e poucos deputados, 490 e poucos a favor da ampliação do antigo Fundeb, que era a proposta da Câmara, que o governo era contra. E a meia dúzia, literalmente meia dúzia, que se não foi seis, foi sete. Aí que votaram, foram sete, né? Literalmente, a meia dúzia que votou contra, meia dúzia é mais um, é aqueles caras que são bolsonaristas até o talo, né? Só se elegeram pelo 17 e é uma tristeza ter esse tipo de político no quadro parlamentar brasileiro. Bom, eu sou um entusiasta, daí assim, dando a minha opinião sobre tudo isso. Eu acho que a primeira questão é a gente avaliar o quanto que a educação melhorou em todos os sentidos com a presença do Fundeb. Melhorou em índices dos alunos, melhorou em qualidade de vida para os professores, melhorou em melhores estruturas nas escolas públicas. Então, o Fundeb foi um dos passos mais importantes dados na educação nos últimos anos. Perdê-lo agora seria trágico. E é horrível pensar que isso passou na cabeça de alguns depravados políticos como Paulo Guedes e companhia. Isso é horrível. Isso não deveria nem passar na cabeça de ninguém. Porém, o Fundeb ainda está longe de ser suficiente. Eu acredito que ele tinha que ser mais e melhor. O Alexandre, eu sei que ele tem uma questão ali de um furo, porque a União, ela vai investir mais no Fundeb, certo? Ela vai ter uma participação maior no Fundeb, que vai aliviar para os estados e municípios poderem investir, por exemplo, no próprio salário dos professores, ou na formação dos professores, ou em melhorias estruturais nas escolas. Quem sabe para melhorar essa vergonha, que são uns 300 reais por aluno. Que nem a galerinha do Vulture, é o seguinte, que instituição privada aceitaria por 300 reais um aluno, 300 reais por mês. Até, por exemplo, eu estava vendo um índice que o estado que menos investe por aluno, investe na ordem de 3.200 reais por ano, tá? Por ano, divide por 12, dá 200 e pouco, é menos que esses 300 aí. E que tem algumas escolas em São Paulo, que cobram mais do que esse valor por mês. Então, olha o buraco aí entre essas realidades que está se criando. A proposta atual, ela aumentou o Fundeb, aumentou a participação da União no Fundeb também, porém, isso vai vir aos poucos, né? Vem a partir de 2021, mas vem gradativamente. Dos 10% hoje, que são do governo federal, esse valor vai aumentando. Chega a 25%, Alexandre, é isso? Se eu não me engano. Ficou em 23, em 2026. Ou seja, mais do que dobra, mas é aos pouquinhos. Não vem de uma vez só. Vitória da educação derrota o governo Bolsonaro. Não tem nem o que falar aí nesse ponto. Porém, é uma vitória, assim, que a gente não precisa comer. A gente não vai soltar fogo de artifício. A gente não vai fazer isso. Por quê? Porque a gente estava lutando para não perder. A educação brasileira, ela não ganha nada. Ela simplesmente não perde o que poderia estar perdendo, caso esse governo depravado tivesse acabado com o Fundeb ou, literalmente, metido a mão no dinheiro da educação, como queria fazer. Como eu estava falando ali da federalização, eu acho que a gente tem que começar a pensar nesse caminho para a gente ter uma estrutura educacional no Brasil que seja igual de norte a sul, que a gente tenha uma carreira de professor semelhante a militar, inclusive com salários, que a gente tenha a possibilidade do professor se transferir, ganhando uma bonificação, como que acontece no Exército, para estados e municípios que não têm os recursos humanos, que a gente tenha uma estrutura que seja democrática dentro da escola, que a gestão democrática seja valorizada, e que a partir dessa gestão democrática, esses gestores democráticos, num sistema federalizado, também escolham seus representantes municipais e estaduais, para a gente formar um verdadeiro sistema de educação brasileiro de primeiro mundo, que seja capaz de garantir o bom investimento desses recursos que já são poucos, mas que a gente possa começar um sistema de transformação social brasileiro através de uma educação pública de qualidade em todos os estados, respeitando a especificidade de cada um dos municípios brasileiros que passaria a receber os recursos humanos e financeiros necessários para o seu funcionamento, a fim de reduzir as distâncias entre os mais ricos e mais pobres. O Fundeb é um... Eu não vou dizer nem um primeiro passo nesse caminho, é um engatinhar nesse caminho. Mas ainda bem que foi aprovado, que foi renovado, não está perfeito, mas foi uma pequena vitória aí para todos nós. Eu agradeço. Alexandre, por favor, se apresente, em seguida já faça a sua explanação aí, por favor. Boa noite, colegas. Boa noite a quem está nos assistindo. Claro, desde esses últimos meses, a gente tem acompanhado a possibilidade do tal apagão na educação em 2021. E eu acho que, na verdade, o apagão aconteceu dentro do governo. Eu acho que eu tenho essa avaliação, tenho pensado depois, a partir desse processo que nós... Com essa luta que foi travada, isso desde 2015, que esse processo de discussão desse novo Fundeb já estava em curso. Já estava em curso desde 2015, esse debate da construção de uma... de um projeto para colocar na Constituição. Porque, primeiro, antes do Fundeb, nós tínhamos o Fundef, e aí com o Fundef houve um aumento da oferta, porque eu acho que todo esse processo de financiamento, de financiamento, talvez tenha uma diferença entre financiamento e investimento, é para que no Brasil, e no Brasil isso é recente, a gente pudesse ter um aumento da oferta. E isso o Fundef, à época de 2000, ali no governo Fernando Henrique, então houve, através do Fundef, essa possibilidade de uma ampliação da oferta a nível do ensino fundamental. Desde então, e aí... Bom, aí tem um processo de luta da nossa... da área da educação para ampliar a oferta também para o ensino médio e também para a educação infantil. A partir do Plano Nacional de Educação, a partir de vários movimentos, de vários congressos, de várias iniciativas da área educação, que já vinham lutando por essa... por essa ampliação de oferta, não só mais no fundamental, mas da educação infantil e do ensino médio, que acabou se consagrando, que nós chamamos de educação básica. Então, por isso, o Fundeb, Fundo Nacional para Educação Básica. E antes era só o Fundef, Fundo Nacional para Ensino Fundamental. Então, só aí já nós tivemos uma caminhada de uma ampliação do conceito de financiamento para a educação no Brasil, que passamos então a ter o Fundeb, só que ele era uma lei, que estava já perdendo a sua validade agora já no final do ano. E aí, claro, aí já era necessário, então, rearticular, aprovar novamente o Fundeb, prorrogar o Fundeb, no mínimo, no mínimo, deveria, no mínimo, ser prorrogado, mas conquistamos, conquistamos muito mais além, essa é a minha avaliação. Eu acho que conquistamos muito mais que uma prorrogação do Fundeb, e conseguimos, na minha avaliação, dentro desse apagão político, dentro do governo Bolsonaro, principalmente na área da educação, em que desde o início, esse governo do Bolsonaro se prestou a simplesmente denegrir a imagem da educação em todo o país, desde a educação infantil, dizendo um monte de bobagem, até o ensino superior, que nós sabemos muito quais foram as formulações de mensagens para menosprezar e colocar a educação como uma coisa ruim, a educação pública como uma coisa ruim no país. Eu acho que, na minha avaliação, então, eu acho que dentro desse apagão, até porque acabou três, quatro ministros de educação, e o atual ministro chegou, o novo ministro chegou ali, já no final, quase no limite, nos 45 do segundo tempo, dentro já de uma discussão que estava sendo feita e construída no Congresso, e realmente eles não tiveram, ainda bem, ainda bem que não tiveram a capacidade, ainda bem, não tiveram a capacidade de se rearticular para não piorar a situação que já estava em curso. Mas tentaram, então, prova que o governo vai lá nos 45 do segundo tempo e faz uma proposta assistencial, colocando, negociando um percentual de 5% como assistencial, isso aí, essa ideia caiu, no entanto, na negociação final, esse 5% ficou para as creches, mas não como política assistencial e sim como 5% que vai ter que ser investido para as creches, dentro dessa formulação de convênios, porque tem uma série de formulações de como ampliar as creches, então. Mas já foi, já houve ali uma pequena para que esse 5% que estava na ideia inicial do governo Bolsonaro era de fazer um assistencialismo, pelo menos não ficou dessa forma, ficou numa situação, num conceito mais de financiamento para as creches. Muito bem. Aí, a outra negociação que foi feita e que aí acho que foi necessário fazer uma negociação nesse último minuto do jogo era essa ampliação da parte da União. A proposta inicial, a proposta original era de chegar a 20% de 10%, só que em 2021 passaria para 15%, me parece, só que aí ficou na negociação ficou 12,5% em 2021 e fechando 23% em 2026. muito bem. Um outro ingrediente, um outro item que eu acho que esse é o mais importante dessa vitória nossa em colocar o Fundeb na Constituição que é o conceito do custo-aluno-qualidade que também o governo tentou tentar mudar esse conceito retirar o CAC como se diz custo-aluno-qualidade como um ingrediente o principal ingrediente para o investimento que aí o Fábio colocou isso em valores mais ou menos 3 mil e pouco aluno-ano atualmente e me parece que tem uma projeção com a nova claro que agora depende de regulamentações mas a partir disso que está estabelecido no novo Fundeb há uma projeção de nós chegamos a 7 mil reais custo-aluno-ano então é com essa nova formulação de acréscimo da parte da união para o Fundeb então acho que esse é um ingrediente muito importante para a gente no mínimo assim pensar olha pode melhorar talvez realmente a gente tenha no ponto de vista de financiamento melhorar um pouco mais a partir dessa nova formulação de colocar o Fundeb como na constituição que aí mesmo que um outro governo entre a gente não fica dependendo do governo A, B, C ou D não aquela de estar agora na constituição então acho que isso foi um avanço importante e uma outra questão que eu acho que talvez seja vai ser o drama dos próximos anos considerando o porque o Fundeb é uma cesta de impostos a partir dos municípios dos estados isso vai para a cesta do Fundeb é a questão da arrecadação do nível de arrecadação dos municípios e dos estados a partir do ano que vem ou a partir já desse momento de diminuição de recursos e tal que os municípios estão tendo por conta da pandemia eu acho que aí talvez como é como que mesmo com uma legislação melhor mesmo com isso estando na constituição mesmo que nós temos um custo aluno qualidade agora com garantido também ali na própria lei do Fundeb os recursos serão poucos pode não ser dependeria muito depende muito e aí que está a política nefasta do governo Bolsonaro é que não sabemos como que ele vai administrar isso daqui pra frente mesmo tendo essa lei sob a sua responsabilidade de trabalhar em cima de uma nova legislação em que ele passa a ter uma obrigação maior por lei por constituição de ter que fazer a complementação e ele vai tem que achar um jeito tem que achar um jeito as políticas econômicas e tem condições de dar conta disso é possível basta fazer um outro arranjo econômico para poder garantir o que está previsto na lei assim como a todas as outras políticas que infelizmente sabemos que poderiam ser melhores dentro do quadro de pandemia no entanto o movimento que o governo federal faz é de não investir de não dar conta e não melhorar a situação de quem precisa e tudo mais e eu acho que o colegas que a que a educação assim para concluir um pouco essa primeira fala assim a educação sempre é um campo em disputa a educação é um campo em disputa existe uma até admirar do ponto de vista político quem é que estava construindo e articulando esse novo Fundeb que no caso foi a professora Daurinha do Tocantins do partido do DEM bom houve aplausos houve elogios do trabalho feito de articulação de construção do projeto e tal mas o DEM é um partido que representa uma concepção econômica bom mas a educação é um campo de disputa por um lado nós do campo progressista do campo popular defendemos uma educação pública de qualidade em que o Estado tem que ter o seu papel preponderante no processo de qualificação da educação para todos não é por nada que tem N outras instituições financiadas e amparadas por exemplo pela Fundação Lehmann e outras organizações educacionais com uma concepção mais liberal em que procura obviamente fortalecer esse campo fortalecer esse campo o espaço da rede da grande rede privada de educação no país mas a nossa luta é essa nós estamos no campo popular no campo progressista e a gente não vamos deixar sempre vamos lutar por isso sempre vamos lutar por uma educação pública de qualidade para todos e essa é a nossa luta isso aí por enquanto Obrigadão Alexandre então passar já a palavra ao Fábio Fleck começa com uma uma auto apresentação e depois aí fica à vontade para a tua explanação Alexandre para quem está entrando agora aquela questão que ele tem que entrar olha ele se transformou na Aquiles não Aquiles chegou mas o Alexandre ele tem que ficar entrando e saindo ali pela questão do equipamento dele que tem alguma falha que perde o som e aqui que estranho né isso aí bom a tecnologia tem os seus os seus mistérios e quando tu desliga e liga o aparelho e não resolveu é porque é séria coisa o Fábio Fleck me ensinou isso e quase sempre tem vezes que a gente acha que é que for o aparelho a gente liga desliga e funciona agora se tu liga desliga e continua o problema lá a coisa é séria né depois quando tem que ir no técnico ou até trocar o aparelho eu vi aqui nos comentários a gente tem rapidinho mas com outras com outros links outra plataforma não acontece só com essa plataforma que tem esse problema pois é às vezes é uma linha de programação que causa esse problema é uma questão software daí não é nem hardware então se é só essa plataforma muito provavelmente é isso e aí nem tem a gente pode encaminhar abrir um chamado para o suporte deles só que como a gente usa a versão gratuita por isso que tem aqui esse patinho aqui do lado esse patinho para dizer da conversão gratuita esse patinho aqui daí a versão gratuita não dá suporte eles cagariam para nós eu sei que é o fato mas vamos seguindo aqui né eu vou dizer que estou me sentindo melhor pressão é isso né pressão ela dá um eu não eu por enquanto não sou hipertenso né essa aí que é a verdade por enquanto porque eu tenho uns picos aí de vez em quando e era exatamente isso que estava acontecendo então aqui nos comentários o João Manuel grande camarada seja muito bem-vindo aqui muito bom ter a tua presença qualificada aqui e também o Fernando também está por aqui o Fernando lá ligado ao Paulo Guiraldelli um cara que é também muito preocupado em educação tem grandes ideias que a gente precisa aproveitar o filósofo Paulo Guiraldelli o Fernando também está por aqui as demais pessoas que estão assistindo eu peço assim como eu peço nas minhas lives diárias lá na página filosofia hoje aliás quem ainda não curte eu recomendo que curta aí as páginas filosofia hoje eu estou fazendo live todo dia às oito horas deixa o like dá o likezinho aí que nos ajuda bastante mostra que nosso vídeo está interessante compartilha na tua timeline compartilha nos grupos pode compartilhar nos grupos de política nos grupos de educação naquele que o pessoal vai interagir né que é um recurso muito bom por exemplo hoje a gente faz o vídeo e chega para trezentas pessoas se tu compartilha num grupo que tem trezentas pessoas já chegou para seiscentas e assim vai é um recurso muito bacana aí do facebook que a gente tem que aproveitar então deixa o like compartilha e pede um salve pede um salve aqui manda uma boa noite para a gente saber que tu está assistindo e a gente interagir aqui tá então como prometido Fábio Fleck sinta-se à vontade para falar sobre o Fundeb por favor não então boa noite né a todos eu acho só o seguinte acho que tecnicamente vocês já falaram tudo né eu acho que agora a gente tem que abordar aí a parte ideológica talvez aí da questão né mas também eu acho que vocês chegaram a dar uma introdução nisso eu acho que eu vou falar um básico só aqui do que do que a gente tem observado e hoje eu vou falar pouco mesmo porque tem várias questões aí que a gente já disse no começo né a gente eu tenho compromisso agora não posso demorar aqui e tu também estava com a com a pressão né Fábio além disso enfim a gente está com alguns alguns problemas eu mesmo estou com problemas de internet aqui né então a tecnologia anda conspirando aqui contra contra mim também provavelmente o que está acontecendo ali no Alexandre talvez tenha que não é compatível talvez né com essa com essa plataforma tem que atualizar drivers alguma coisa assim driver de vídeo e aí é uma coisa um pouco mais um pouco diferente então mas aqui o que o meu problema hoje é internet e além disso minha bateria aqui estão tá das melhores então como eu estou eu estou aqui digamos no celular né eu estou economizando eu estou nos dados mas não estou usando a minha a minha wireless aqui que não está funcionando mas também daí tem a questão da bateria tá eu estou tendo que usar aqui o carregador externo então para ser rapidamente aí uma fala só porque a gente queria fazer então a Camila também não está presente que está doente ainda né está se recuperando ainda só para a gente fazer uma live mais curta uma mini live né então essa questão do governo Bolsonaro o que a gente observa é o seguinte né que ele é nulo de de política geral né todas as áreas em todas as áreas é uma nulidade mas na educação se destaca sendo pior do que não vou dizer nem que pior que a média né mas o pior de todos os tempos eu não eu não consigo olhar para trás e ver qual foi o governo tão ruim de educação assim quanto o Bolsonaro então se destaca até por isso então a gente teve aquele primeiro ministro da educação velhos né que não era brasileiro e que e que não tinha não tinha que nem diz a que nem diz a nossa ex amiga Tabata né não tinha nem um é uma lista de desejo que ele tinha né é uma lista de desejos ele não tinha um projeto ele tinha um bloco de notas ela não era nem um powerpoint que se fosse powerpoint pelo menos ele ficava mais bonito que nem o da lanhol né mas era um era um bloco de notas né não era nem word era um bloco de notas lá com uma lista de coisas que ele queria fazer daí ela falou isso aqui é uma lista de desejos né isso aqui não é um projeto isso aqui não é um um projeto tem início meio e fim né o projeto tem uma pegada de de bom eu tenho alguma coisa a dizer e se me pergunta ou se responder e não sabia responder 90% das das questões ele não sabia responder né ou lá vista né então a gente já sabe o que que é isso né o que que gera isso e o que que acontece e além disso com aquele grande peso ideológico de de coisa nenhuma né de de anticiência toda aquela questão lá de perseguição ideológica aí a gente pensou que a saída dele a gente comemorou a saída dele mal tava comemorando a saída entrou um pior né que é o nome nem pronunciável não dá pra ser que é Van Traube Van Traube sei lá como é que é o nome do cara e aí a gente não sabe o que que é pior né na verdade então a gente fica sempre piorando cada vez mais né e é isso é triste né essa questão dos vouchers aí existe até hoje quem defenda isso né e chega a ser pior até que essa questão do Fundep porque o Bolsonaro tava defendendo que não tinha digamos como de onde tirar esse dinheiro né dos 10% pros 23% lá então que tinha que tinha que ver de onde é que ia tirar esse dinheiro e tal também penso o seguinte né que tipo assim se tu vai ser um porque o Bolsonaro não tá mais no legislativo né onde ele podia não trabalhar e ficar falando um monte de sandice né mas eu também penso o seguinte se a pessoa se propõe a ser um gestor público né e do mais alto escalão ali que é a presidência da república o cara vai lá assim um pingo de criatividade também né aí tu vai pra lá pra dizer não tenho dinheiro não mas isso aí eu dava vaga pro outro né se eu vou dizer assim não mas não tenho o que fazer não tenho dinheiro não isso aí todo mundo conseguiria falar né até uma pessoa que não tivesse nenhum conhecimento que é o caso dele inclusive nenhum conhecimento sobre nada né mas a grande questão é a seguinte eu acho que se a gente se compromete com gestão pública pelo menos tem que ter método né pelo menos tem que ter uma coisa que tu diga assim não eu sei fazer isso diferente eu tenho uma criatividade que vai fazer isso aqui e eu vou fazer aquilo ali e vai dar né porque se a gente ficar nessa de não dar a gente vai ter que ver de onde tirar não tem dinheiro aí não tem como né não tem porquê tu ser gestor e ele se se lançou como como executivo e o executivo não tenha como a gente falava há muito tempo o executivo não adianta porque não tem esse espaço aí daquela pegada ideológica que tem no legislativo né que é de ficar falando eu vou ter que fazer a gafe de ligar aqui o carregador na tomada mas tudo bem então assim não tem aquela pegada do legislativo de de ficar fazendo aquela bate-boca não porque tem que se preocupar com os problemas de primeira ordem né que qual seja ali olha pode falar o que quiser que a cloroquina remédio mágico lá não sei o que mas na segunda-feira vão estar cobrando o Fundeb terça-feira vai o orçamento pra tal coisa quarta-feira tem que assinar isso aqui não adianta ficar falando ficar gazeando o trabalho né que nem diziam aí antigamente não adianta ficar gazeando o trabalho e ficar falando besteira na hora tem que trabalhar então o executivo é assim e ele negligencia até isso né então por isso que a gente vê que o governo tá parado e a educação não é diferente né e o Fábio perguntou ali qual a instituição que aceitaria 300 reais por mês cara aceitaria porque é aquela coisa do cada vez pior sabe a gente tá entrando em umas assim que cada vez pior e a qualidade cada vez mais baixa e eu não duvido que teria alguma instituição que pegaria mas assim ah de repente vamos fazer uma coisa criativa aqui quem sabe vouchers de 3,50 por aluno em vez de livros a gente manda o pessoal pesquisar no Google essa coisa toda vai começar um movimento assim então vai ter uns livros online lá no Google lá os caras vão colocar né vão colocar no Google Drive lá um livro pra compartilhar e e deu né então é triste né porque todos esses é triste no sentido de ter esse governo mas ainda bem que eu digo assim pelo menos a gente teve essa essa vitória aí de ser aprovado desse jeito porque o que o Fábio falou como o Fábio falou né o que realmente ele queria ele não queria aprovar isso e pelo menos não e também queria usar o argumento do não temos dinheiro né mas mais mais um né então é isso né eu acho que que é uma fala bem pontual na questão ideológica mesmo né porque eu acho que tecnicamente vocês contemplaram bastante o assunto e também a gente falou deu uma introduzida ali também sobre o governo né e sobre a distribuição e tal acho que a gente pra uma mini live eu acho que é bastante positivo que já foi dito até aqui eu não sei se o Aquiles acabou caindo né então não sei se a gente continua aqui porque o Aquiles fugiu a gente já vai pra nossas considerações finais né e acrescentar mais alguma coisa eu fiz algumas anotações ali da fala de vocês mas então tu já quer fazer as tuas sim sim eu já aproveito aí pra pra fazer as considerações finais aí né porque eu também em seguida eu acho que eu já já preciso ir mas só que eu agradeço aí né a todos que assistiram aí obrigado Fernando aí também que tá sempre com a gente também tá lá no grupo da Esquerda Reflexiva né e tem conversado com a gente e assim eu acho que que só fazer um pedido aí da gente divulgar aí os vídeos né curtir lá a página do Movimento Mais no Facebook compartilhar aí os vídeos se possível né fazer acompanhar as nossas lives aí toda sexta-feira e se possível semana que vem já com com a Camila né ou na próxima pelo menos aí pra mais uma outra live aí 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 sim com a Camila né mas é isso então uma boa noite Beleza Fleck muito obrigado eu não sei se tu consegue passar aí ou pra mim a organização não sei vamos ver mas então enquanto o Fleck ainda tá aqui com a gente passar a bola pro Aquiles Aquiles uma autoapresentação já tua avaliação aí sobre o Fundeb por favor Desculpem a demora eu estava exatamente em outra videochamada com um amigo que faz muito tempo que eu não vejo e aí a hora passou e eu esqueci que tinha a live mas sou Aquiles sou membro do movimento mais historiador que posso dizer sobre a questão do Fundeb que bom que a União vai passar a colocar um pouco mais de dinheiro mas não basta só dinheiro ela tem que colocar mais do que isso né ela tem que realmente colocar a educação como foco e quando tu coloca um Vélez que não sabe não sabia absolutamente nada sobre educação como o Fleck falou quando tu coloca um Ventraube que é um completo destrambelhado pra não dizer outra coisa que não tinha plano nenhum de educação e agora quando tu coloca um pastor que talvez o foco dele seja evangelizar e não é nada contra as igrejas e as pessoas que acreditam nessa fé mas esse tipo de pastor nós sabemos que não não é Deus que ele tem no coração né então quando tu coloca esse tipo de gente pra comandar a pasta da educação tu dá um recado muito claro pra sociedade teu foco não é a educação o foco desse governo é lutar contra os moinhos é ter essa síndrome de Don Quixote eles vêm eles vêm inimigos por todos os lados e eles utilizam a educação como uma arma pra combater esse inimigo no caso qual é o inimigo do bolsonarismo é o marxismo cultural que a primeira vez que eu ouvi sobre isso foi exatamente deles porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso né eu não acredito que eles tenham lido o Gramsci pra falar sobre algum tipo de dominação cultural não acredito aliás eu não acredito que eles tenham lido nada né porque livro é muito tem muito as palavras escritas é difícil de entender eu concordo com eles é difícil mesmo Bolsonaro já disse que quando tem mais de 25 páginas ele não lê então o livro teoricamente tem que ter tem que ter 49 páginas pra ser um livro então ele aparentemente nunca leu nenhum livro mesmo aquele de capa preta que eles dizem que que é a fé deles é como se um livro tem que ter até 49 49 páginas eu vou passar o meu pra ele então tem quase isso e é fácil de entender eu escrevo o bolsonarismo vai entender não falo eu não falo difícil mas acho que o Fundeb ele é fundamental mas eu acho que a política brasileira de educação ela precisa mudar eu não sei se vocês já falaram sobre isso mas ela tem que se focar é na educação básica não é na educação superior porque se tu quiser ter uma educação superior de qualidade se tu quiser ter profissionais de qualidade tu precisa começar a formação desse profissional lá embaixo e no Brasil nós não temos feito isso há muitos anos e não tem sido feito porque eu acredito que no Brasil a educação está do jeito que está não por incompetência e sim por muita competência dos gestores que tem parece que há uma missão de deseducar há uma missão de de alguns de deixar a população brasileira à mercê dos maus políticos à mercê de tudo que está tudo que está aí nem diz o Bolsonaro tudo que está aí então para te fazer isso e para a população continuar votando em um bando de cabeça de bagre não estou dizendo todo político é isso mas para a população continuar votando em um bando de cabeça de bagre você precisa que ela esteja deseducada que ela não tenha nenhum tipo de cidadania dentro dela e que a educação funcione apenas como mão de obra que é o que tem acontecido no Brasil só que se você só forma mão de obra e você forma mal e porcamente essa mão de obra você tem dois problemas o primeiro é que você não vai suprir a necessidade do mercado de ter mão de obra qualificada e o segundo você não vai formar cidadãos que vão poder fazer um país melhor você tem o pior de dois mundos infelizmente parece que alguns políticos brasileiros se focam ferrenhamente em manter o país estático então eu acho muito importante que tenhamos tido essa mudança no fundo mas eu espero que é que esses recursos que vão passar a entrada da União para os municípios sobretudo os que menos tem realmente mude a situação educacional no Brasil porque não adianta nada aumentar o contingente na educação se os gestores não realmente colocarem isso aqui em Porto Alegre por exemplo nós temos um que ele vai ficar vai entrar para a história como o que fecha escola né ao invés de o brilhante plano do nosso prefeito é fechar escola e creche não construir construir o que ele quer construir shopping porque realmente é isso que a sociedade precisa mais shopping então esse tipo de jeito transformar o mercado público num shopping fazendo um porão tirando o bará de lá e fazendo um subterrâneo e metendo um andar ainda acima o mercado público transformando num shopping enquanto essa essa questão aí tu fala que fechar escolas gente assim uma das coisas assim terríveis que esse prefeito está fazendo e ninguém fala nada é o seguinte tem a obrigatoriedade da educação infantil quatro anos certo isso aí eu acho que é de 2014 para cá a prefeitura não dá conta nas vagas então a prefeitura o que ela tem feito na cara de pau tem fechado vagas em berçário para botar vaga nos jardins quatro anos então por exemplo assim fecha as vagas no berçário ah o berçário não é mais obrigado fecha a vaga do berçário e abre a vaga no jardim assim consegue maquiar o número como se a prefeitura estivesse abrindo vaga mas não está abrindo vaga ela está fechando a vaga dos berçários para abrir no jardim ou seja assim uma coisa terrível porque o berçário atende principalmente as famílias mais carentes isso aí eu vou falar na minha fala ali na minha fala final aqui se tu já quiser engatar as tuas considerações finais aí a gente fica muito agradecido sim senhor então desculpe ter chegado tarde né mas cheguei para falar algumas coisas dizer agradeço ao Alexandre por estar participando participou da última então já o Alexandre nosso sócio aí eu tô em casa quando quiser só participar eu não domino tanto assim a pauta do Fundeb pessoal então peço desculpa mas o que eu domino é dizer que o Ventralbe é um grandissíssimo já que não tá mais no Brasil não pode me processar né grandissíssimo filho da puta é isso que ele é na verdade ele processou o Paulo com advogado do Ministério da educação e tá sendo investigado por isso porque não se pode usar para fins particulares então ele também andou fazendo essa besteira e vocês falaram ali do maquiar dados o Marquesan eu preciso falar isso para não esquecer o Marquesan é o maior maquiador de dados e outra lá na história da paineira ele fechou a creche e uniu duas creches e daí não fechou nenhuma vaga olha só que inteligente que ele é daí por exemplo as pessoas não conseguiam tinham que pegar ônibus para ir uma creche a outra essa estratégia a gente tem que fazer uma live da educação infantil porque tá uma zona a educação infantil essa é a verdade e a educação infantil é a base da base é o mais importante de tudo e o que além de fechar a vaga do berçário para abrir nos jardins ele tem feito juntando juntando o berçário com o jardim juntando o berçário com o jardim no mesmo espaço superlotando as crianças ali sabe e isso de mandar para outros bairros é uma estratégia para fazer as famílias desistirem da vaga porque tu vai lá e pede a vaga na educação infantil certo a prefeitura é obrigada a dar essa vaga eles dão a vaga no outro bairro por exemplo eu vou dar o exemplo aqui nosso meu e da Josemara minha esposa primeira vaga a gente acabou conseguindo na Restinga a gente é da IPCA e depois a gente conseguiu uma transferência tudo rede conveniada a gente não conseguiu o público a gente ficou no convênio daí a gente conseguiu transferir para o Belém Novo que era mais perto mas ainda não era da IPCA só que a gente pagou a lotação a gente pagou a van e a nossa filha fez a educação infantil e foi muito bom porque a gente foi onde a gente descobriu que ela tinha o autismo a síndrome de ácido e etc né então foi muito bom porque muito importante fez toda a diferença mas a prefeitura usou essa estratégia de mandar para outro bairro para ver se tu desiste da vaga e a prefeitura dizer não, não é culpa nossa a gente deu a vaga só que era no outro bairro né e muitas famílias acabam as famílias que não tem o recurso de pagar vão pagar o ônibus que nem tu falou porque o ônibus é 5 reais para ir 5 reais para voltar né no mínimo no mínimo 250 reais por mês nem toda a família tem esse recurso claro que é muito menos é muito menos do que pagar uma creche particular que hoje eles estão cobrando assim ó eles estão cobrando 800 reais por turno uma criança tu tem dois filhos e eles tem 100 o Aquiles não vai querer ter mais filho pela cara que ele fez ali não, eu já não queria antes então agora filho é custo e ainda por cima depois tem que ver ele virar um bolsonarista pobre então assim a questão assim a gente vai ter que fazer a creche da educação infantil acho que a gente tem quadro qualificado inclusive dentro do movimento mais chamar professoras chamar diretoras chamar monitoras aqui para falar da educação infantil aliás se eu citasse o Paulo o próprio Paulo quando fala na educação infantil ele fala que tem todo um histórico de machismo que coloca a educação infantil ainda mais embaixo vamos dizer na pirâmide educacional brasileira porque ela é majoritariamente composta por mulheres majoritariamente composta por mulheres então ela é jogada ainda mais lá para esse canteio então eu acho que é bem interessante já entrando nas minhas considerações que tem esse percentual para as creches primeiro para que estados e municípios principalmente municípios que são responsáveis pela educação infantil não façam essa maquiagem essa falcatrua como o Marquesan está fazendo aqui e eu imagino que em outros municípios está ainda pior essa situação tá porque isso faz com que a educação infantil mude o seu caráter por exemplo a educação infantil em Porto Alegre ela era muito assistencialista isso é bom porque ela tinha essa função literalmente de pegar as crianças mais pobres em situação de vulnerabilidade e dar uma dignidade humana garantir direitos humanos para crianças que não tinham na sua família garantido esses direitos humanos porém agora com a nova lei obrigatoriedade a partir dos quatro anos ela passa a ter um caráter mais educacional e universal para estar atendendo pessoas de todas as classes então é muito importante esse novo Fundeb ter ali o valor específico para as creches como o Alexandre diz tu fala creche para as professoras de educação infantil elas te dão uma voadora Alexandre tu sabe disso é instituição de educação infantil então tem aí essa questão de marcar uma identidade a partir de agora cada vez mais as creches serão escolas de educação infantil a gente está mudando algo aí nesse sentido então é mais uma vitória o Fundeb entrar na constituição isso é louvável eu não tenho dúvida mesmo que a gente sabe que a emenda constitucional se bem articulada os caras fazem também só que mesmo assim é uma garantia maior que vai ter esses recursos para a educação gente tu pega assim antes do Fundeb escolas do interior do Brasil e até aqui do Rio Grande do Sul sem água e sem luz imagina o Fábio falou de internet mas a internet é rara até nas escolas da capital até nas escolas da capital agora que chegou a internet lá no Pessoa de Brum a gente até ano passado não tinha internet no Pessoa de Brum ali na Restinga tinha só assim nós professores a gente tinha uns PCs tu até ia gostar de ver como tu tem da informática que nem eu eu gosto muito de carro então quando eu vejo um carro antigo eu até me admiro que carro antigo a gente tinha dois computadores dos anos 2000 na sala dos professores e a dita sala de informática dos anos 90 e assim navegar naquilo é uma aventura não é coisa feia então assim cara essa questão dos 300 reais eu fiz o cálculo aqui se vai chegar a 7 mil a gente está falando de partir de 300 para 580 em média é quase dobrar né isso significa mais dignidade para o trabalho dos educadores das merendeiras de todo mundo envolvido na educação isso é vitória sim só que a gente tem que ter o cuidado que é tudo baseado em percentual né é tudo baseado em percentual e sem dúvida a arrecadação pelo menos 2021 ela vai ser uma arrecadação muito baixa então talvez em valor absoluto isso não apareça já no que vem ou 2022 só quando a gente tiver uma retomada econômica e aí falar em retomada econômica com o governo Bolsonaro é triste é triste demais é triste demais porque quando esse governo assumiu eu achei que poderia ser o único ponto que eles acertassem porque eu não acreditava que eles iam acertar em educação em saúde em segurança eu não acreditava porém a economia eles tinham que acertar e nem isso estão acertando então assim a coisa literalmente é é muito preocupante então aqui só pra citar a gente nunca como o governo Bolsonaro a gente nunca teve um ministro da educação né o Vélez o Weintraub como é que é o nome agora do ministro ou aqueles como é que é o nome do cidadão nem a gente a gente nem se ligou porque a gente não levou tão bizarro a gente nem levou a sério mas a gente tem que começar a já o fora fulaninho em seguida ele vai soltar uma e eu acho que assim o Vélez saiu porque ele não ia conseguir organizar o Enem ano passado e o Weintraub mesmo com todas as falcatruas e o nojo que era aquele cara falando e a incompetência ele também ele não ia conseguir aceitar o Enem agora com esse adiamento então eles saíram por essas questões operacionais e esse novo se mostrar que não vai conseguir operacionalizar vai sair também então a gente só teve ministros da educação Diga Milton Ribeiro era o Bolsonaro era o Bolsonaro que perguntava nos programas quem aqui sabe qual é o nome do ministro da educação quem aqui sabe qual é o nome e agora a gente pergunta que eu não sei também ele também não sabe da saúde eu parei então pra mim na saúde tecnicamente não tem o Passuelo lá porque na verdade o governo está fazendo uma política errada então mesmo uma área que apoiou massivamente ele ganhar que foi os médicos não estão afim cara de assinar o genocídio que o Bolsonaro está fazendo mas falando sério a gente teve sei lá 20 e poucos anos 21 anos de ditadura vocês conseguem lembrar de um governo tão ruim quanto o do Bolsonaro porque teve a nossa referência pelo menos nos anos 90 era o Collor Collor fez um péssimo governo mas sério o Bolsonaro deixa o Collor assim numa média cara vamos perguntar para o Alexandre que tem mais vivências eu me lembro economicamente o finalzinho do Sarney tenebroso isso que eu me lembro é a parte econômica eu me lembro meu pai tinha um Opala 75 e aí no dia que o pai recebia isso aí 92 ou acho que 90 90 deveria ser ele tinha esse Opala 90 é Collor já 89 eu me lembro assim muito vagamente então na verdade era Collor era 93 não era Sarney não era 93 foi antes do real mas logo depois que o Collor saiu a inflação estava muito alta então no dia que o pai recebia ele dizia assim eu recebi hoje a gente tem que gastar tudo e aí ele pegava aquele Opala e a gente a fila do posto de gasolina deveria ter uns 4 ou 5 quilômetros e cheio de garrafa de brama vazia dele enchia o tanque do Opalão e enchia as garrafas de brama tudo de gasolina voltava para casa deixava assim uma pilha de garrafa olha que segurança uma pilha de garrafa de gasolina ali acumulada e depois a gente ia para o Big e o Big não quero brincar com o teu nome mas era canibal a situação lá dentro era tapa era porrada e o pai me defendia aqui assim porque tinha que encher 4, 5 literalmente tinha que gastar tudo no mesmo dia porque o dinheiro não valia mais nada em seguida então eu me lembro disso ou seja eu me lembro de um momento econômico que a gente estava pior agora assim na parte de educação saúde etc eu não me lembro e tu Alexandre se lembra de algo tão desgovernado quanto o Bozo olha eu parei para pensar agora o Flávio colocou no túnel do tempo mas eu arrisco dizer que eu acho que é o pior governo eu acho que em todos os sentidos é o pior governo porque porque hoje é uma outra conjuntura econômica mundial acho que tem toda uma outra toda uma conjunção de forças políticas econômicas que poderiam assim como tu disse agora né Fábio que eu disse bom o cara poderia estar né pelo ponto de vista econômico economia dentro né da visão liberal dentro da visão capitalista que o cara defende não sei o que nem isso consegue nem isso conseguiram fazer e eu acho que ainda teve o azar né ainda teve o azar de surgir essa pandemia né aí aí eu acho que esse governo realmente como eu coloquei no início que isso não tinha chegado ainda né a questão da aprovação do Fundeb foi eu acho que por conta de um apagão né por conta de um apagão que o governo Bolsonaro está sofrendo esse apagão eu acho que na área da educação por conta de todas essas esses ministros que nada fizeram só fizeram bobagem só para aparecer e fazer só para mostrar não sei o que né eu acho que na minha avaliação deu esse apagão e a gente com isso a gente conseguiu vencer essa essa pequena batalha aí do Fundeb e aí para concluir já das considerações finais aqui para a nossa conversa eu acho que uma questão que é importante daqui para frente com essa aprovação do Fundeb e aí companheiro Fábio outros companheiros aí que estão nessa luta eleitoral do ponto de vista eleitoral né de colocar o seu nome aí na roda né para uma candidatura e vocês também que estão bem à frente dentro do partido e tal é a questão do controle social então por exemplo eu não sei a gente agora mas quem são os companheiros colegas pessoas que representam estão lá no conselho do Fundeb não sei eu conheço um pouco o conselho municipal de educação mas o conselho do Fundeb aquele que fiscaliza né que controla o fluxo né do gasto do dinheiro do uso do dinheiro público que chega não sabemos praticamente a gente não tem muita informação de como acontece isso mas eu sei que por exemplo teve quatro cinco anos atrás pela tempo eu fui lá até tinha um companheiro lá para representar tempo no Fundeb fui lá votei e tal mas eu acho que isso é um é um debate interessante de fazer um aprofundamento assim né necessário até para conhecer né saber quem é qual é qual é a representação que está ali no conselho talvez agora com o novo Fundeb talvez possa ter uma outra regulamentação né porque agora aprovado o Fundeb agora tem as leis complementares que aí vai ser uma batalha também porque dali pode surgir algumas coisinhas que talvez a gente não tenha que disputar mas eu acho que e acho que essa questão para fechar e essa nossa conversa essa eu vou deixar essa essa preocupação e essa essa mensagem assim é preciso a gente nos debruçar em cima da questão do controle social do controle social sobre o financiamento da educação e isso já existem os instrumentos que é o conselho existe um conselho para isso agora cabe a gente ver depois agora na lei complementária nas regulamentações que virão pela frente como esse conselho desse novo Fundeb vai se constituir e a gente se apropriar dele a gente quem estiver lá na ponta lá na e acho o sindicato as entidades da nossa representação profissional a gente se ater a isso e colocar pessoas lá e a gente se apropriar desse processo de controle do controle social sobre o dinheiro para a educação é isso companheiros e boa noite a todos me sinto em casa já para outras conversas Alexandre eu agradeço muito você colaborou demais aqui é uma questão que eu sei que você está bem por dentro e você já tem um olhar à frente com essa questão do controle que é muito importante a questão dos conselhos etc o quanto elas muitas vezes não ficam transparentes para nós elas não aparecem para a grande população e acaba não gerando interesse e obviamente isso contribui com a corrupção ou com a má gerência do recurso com todo eu aposto sempre em uma política transparente política por baixo dos panos para mim não tem que existir tem que acabar e eu vou lutar contra então sim precisamos pensar na questão do controle social a gente sabe que o recurso é pequeno é insuficiente então por isso que qualquer desvio qualquer má gerência nele a gente não pode tolerar como eu sempre digo a educação no Brasil para mim ela tem que ser um plano de nação e não apenas um plano de governo então o fato do Fundeb entrar na constituição é interessante e acredito que a gente tem que lutar cada vez mais para que a educação seja dos educadores como eu sempre digo deixem a educação para os educadores aí a gente vai começar a andar aí num sentido educacional nesse país eu também quero agradecer todo mundo que está assistindo quem não deu o like dá o like quem não compartilhou compartilha porque mais pessoas precisam ver precisam receber esse conteúdo aqui que ficou precioso então muita gratidão por todos vocês que existirem e estarem acompanhando aqui a gente eu acho que o Aquiles ainda não fez a consideração acho que todo mundo fez né quer falar alguma coisinha a mais Aquiles eu acho que o Aquiles travou então podemos finalizar então feito então então tá tchau pessoal tudo de bom até a semana que vem grande abraço tchau tchau aproveitem o fim gente Obrigado.